Independente da manifestação do Elon Musk, o Dogecoin vem tentando aí fazer algo, né? Bom, a situação para o Elon Musk não está legal, há muita agenda já que se tornou aí uma agência espacial, bem respeitada, então é normal que a galera está ali, né? Querendo fazer algumas coisinhas, ó, SpaceX me leva ali, me leva aqui. Bom, o Dogecoin entrou nessa aventura, mas agora não vai dar tempo, né? O projeto Doge1 já era para estar acontecendo, levando um satélite Doge à Lua, parece que vai ficar para os próximos anos. Essa era a cartada na manga do Dogecoin para esse ano, né? Transmitido ao vivo, principalmente na rede social do Twitter. Esse transporte aí, né, o Dogecoin, levando o SpaceX, levando o Dogecoin para a Lua. Bom, aqui diz que crescimento lento do preço pode estar ligado ao silêncio do Elon. Quando a gente vem aqui, não tem crescimento nada, está bem comportado, bem de boa, tá? Crescimento aqui, pode falar nos últimos sete dias aí, talvez, que também não está legal. E um dia, ó, em um dia você vê um crescimento mínimo, em um mês. Em um mês você não vê crescimento, então não tem crescimento. E quando traz o lado do silêncio do Elon Musk, que de vez em quando o Elon estava ali fazendo alguma coisa para Dogecoin, né? E a galera comprava e tudo mais, agora parece que a situação está invertida, nada acontece. Se nada acontece, o Dogecoin permanece em repouso, mas ainda assim tende a ser a moeda do Elon. Lembre-se, o grande projeto não vai ir para a Lua esse ano, né? A SpaceX do Elon Musk precisa agilizar os projetos da NASA. Então, evidentemente, não vai ter muito tempo aí para fazer essa brincadeira com o Dogecoin na Lua. É isso, vamos aguardar e até o próximo vídeo.